Fala seus compradores de rifa, como é que vocês estão? E aí rapaziada, último vídeo do ano, estamos saindo aqui da Jaguaruna, indo para Tubarão Olha como é que está a entrada aqui de Jaguaruna Acesso as praias aqui, a praia da Arroio Corrente, que é a minha, a praia do Camacho, o farol de Santa Marta E vai embora, isso que vai até uma berra sim Eu estou voltando porque pobre tem que trabalhar Deixei a mulher aqui, as crianças, a minha mãe lá em casa Vou lá abrir a do zero agora, trabalhar lá hoje até, sei lá Quando eu estiver dando movimentinho eu vou ficando, mas aí tem um voo aí que trabalha comigo Ele vai tocar até as duas da manhã e eu venho para cá Tem que fazer as comprinhas ainda de mercado, essas coisas aradas então Bora, bora, bora trabalhar Aí eu volto na madrugadinha e tal, mais tardão, então vai estar mais tranquilo Rapaziada, é o seguinte Lembra que eu falei daquela ruizinha da Jambi, que estava com aquela ruizinha do sistema A chavinha de ferramenta e tal, que eu passei o aparelho na época e acusou alguma coisa do E-Obs O E-Obs, para quem não sabe, é um fluido caro para caramba, um litrinho Deve custar um barão, mil pontos E o ideal é tu colocar os dois litros, né, para encher bem o reservatório Mas um litro já serve, tu anda 120 mil com os dois litros, né, então anda 60 E acusou, não sei se eu deixei baixar o E-Obs a ponta de ser caída ruim Ou se probleminha mesmo, acusou, deixei lá para fazer o diagnóstico, deu bomba, bombinha do E-Obs, queimou E a peça não tem disponível, pedido aqui o negócio todo, está escasso e tal Em média 15 dias Menos mal, que eu estou bem devagar com a Sabex, agora está começo, final de ano, virada Então, esses 15 dias daria para esperar Mas a boa notícia é que eles falaram que o carro eu posso trabalhar Que é um sistema independente Fizeram isolamento em não sei das quantas lá Dá para trabalhar com o E-Obs, não é o ideal, mas dá para trabalhar até a peça vir A hora que a peça vir Aí eles chamam o A, eles colocam isso e-mail, o direito de serviço, o carro lá fica pronto Então, beleza Notícia ruim Essa bombinha, cara, está em torno de uns 3 a 4 mil reais Só a pecinha Mas, o abastecimento do E-Obs de 990 Para ser mais exato E aí, meu amigo, final de ano, meu carro é final 1 Tenho que empacar agora, começar a pagar o IPVA já no começo No começo de 2000 Estou com um cartão bem alto Estou com capital baixo, investindo a do zero esse ano Então, eu me descapitalizei esse ano Estou com os pneus careca Está na hora de colocar, urgente, 4 pneus Estou só esperando acabar agora Virar o cartão dia 7 de janeiro Eu já vou botar 4 pneus No mínimo, mínimo 2, cara Ver se consigo tirar os 2 melhorzinhos Jogar para trás, ou vice-versa Mas, eu acho que vou acabar botando os 4 E vou... O que mais tem que fazer? Ah, e vou pagar a última dela, né? A última agora acaba dia 5, em nome de Jesus Então, mas ainda tem esses 2 mil da parcela 1.870, alguma coisa Então, aí, a partir de fevereiro, com a graça de Deus A parcela 2 mil a menos Por causa da quitada Mas, notícia boa, boa, com a graça de Deus O pessoal da Citroën não me cobrou a peça É, isso que tu está ouvindo Eles não me cobraram a peça Me mandaram aqui áudio Foi uma cortesia pela parceria, né? Estou sempre lá fazendo as revisões, tudo em dia Faço bastante vídeos para eles No Instagram também Quando eu faço as minhas manutenções Estou sempre aí, sempre divulgando Então, nessa parceria Eles acabaram me dando a peça, cara Que coisa boa Porra, porra Quer dizer, eu fui do inferno ao céu Porque primeiro eu fiquei puto Por quebrar o carro, não sei o que Final do ano O cara ali está meio resguelhado financeiramente Aí, de repente, vou ter que botar Olha os mil Ah, que saco Mais um não pedava no cartão Aí vai Corinthians Aí tu descobre que a bombinha queimou Que é 15 dias E depois tu descobre que tu ganhou a peça, cara Citroën, Vipcar de Tubarão Valeu, obrigado mesmo Pela parceria, não vou esquecer isso Meu presentaço de Natal, aniversário Natal de novo, aniversário de novo Que eu faço aniversário agora, dia 3, né? De janeiro Então, Citroën, Tubarão Muito obrigado mesmo Se tiver alguém vendo aí Através do Alisson, mecânico Rafael, gerente de vendas As meninas lá do pós-venda também Muito obrigado mesmo Fiquei super feliz Então, a peça, a bomba Eu não vou pagar Vou pagar o Eóvis Mil reais Vou dar uma pedaladinha no cartão Mas vai embora E ontem mesmo Eu queria usar a van Pra vir ali Trazer algumas coisas de casa Pra praia Um colchão Que a minha mãe quer trazer Uma cervejeira Que estará do zero Eu quero trazer pra praia Pra uma pequenininha Da causa da Cons Pra ficar de auxílio Da geladeira, né? Pra não ficar muita A geladeira muito apertada Lá em casa Que uma traz bebida A outra traz sobremesa A outra traz não sei o que Então eu trouxe Essa cervejeirinha Pra Jaguaruna Pra ficar de apoio Da geladeira Pelo menos Bota as bebidas Na cervejeira E aí deixa A geladeira mais pra comida, né? E aí com isso tudo Aí eu Aí ontem O pessoal Um cliente meu Queria bugar a van Eu falei E cara, olha A van tá na Citroë Tu quer pra quando? Não, a gente Só amanhã só A gente vai bem cedinho Pra Caxias do Sul E volta no final de tarde É uma diária só Cara Tu vai pra Caxias do Sul Tá? Deixa eu ver se eu entendi E tu vai descer aquela serra Tu vai sair do Rio Grande do Sul Pra Santa Catarina No final de tarde De uma sexta-feira Da virada de ano No final de semana Da virada do ano Do Rio Grande do Sul Rapaz Tu vai chegar aqui É no sábado e domingo Eu brinquei com ele Vai ficar pra duas diárias Se não, a gente vai E pá, pá Puta merda Ainda bem que não fui eu quem fui Eu não iria mesmo Tu é louco Aí os arrugaram a van Eles pegaram a van A Citroën A Citroën falou comigo Já deixei avisado Não pode liberar Então a van hoje Tá trabalhando Tá monetizando Tá entrando Então hoje Com a graça de Deus O último dia do ano Ainda a gente vai conseguir Faturar Vou faturar só ano que vem agora Pra não entrar nesse Na declaração do Simples Desse ano Desse mês Aí eu não pago É uma coisinha mesmo De caraca-tenca Pra eu pagar menos Mas então é isso Gente Então a peça O E-Obs A bombinha queimou Com a graça de Deus A princípio Foi só isso Desejar pra todo mundo Um excelente Pirada de 22 Pra 23 A galera do meu grupo Sabex Membro ali Tavam comigo Torcendo também Eu falei pra eles Eu expliquei pra eles Já entraram no assunto Do E-Obs O que é o E-Obs Pra quem serve Já colaram um vídeo Um vídeo de outras Técnicos explicando E tal Bem bacana o vídeo Estamos com uns 25 Membros Se eu não me engano A galera ali Tá bom demais Hoje a gente ficou Mais light Por conta Cada um Tá cuidando da sua vida Se organizando Aí pra virada Mas a partir de segunda-feira De novo O pau vai tourar Bastante gente Perguntando pelo grupo E me mandando o whats Não é de graça Eu explico ali Como é que faz É um pagamento Único só E o grupo Não tem prazo Pra acabar Bastante gente pipoca Quando vê o valorzinho Tal Vaz Não tem problema Pelo menos é um a menos Só depois Estão me azucrindo No Instagram Pedindo dica E dica E dica Mas A gente sabe Como é que funciona E os que estão Participando Tenho certeza Que estão gostando Bastante Estão fazendo amizade A rapaziada Estava se conversando Entre si Trocando ideia Alguns moram mais perto Do outro Quem é motoboy Dá uma força Pra quem é motoboy Ajudamos a precificar Ontem Um me passou Ali Ficou a chave De uma tabela De preço De uma De uma Distribuição Eu de distribuição Não tenho esse know-how Entendo pouco O meu negócio é tirão É dedicado Aí eu já falei Com o Cunha Passei a tabela Pro Cunha Do Rio Grande do Sul Lembra o Cunha O Cunha já viu Ali Me deu um feedback Eu já mandei Pro grupo também Esse feedback do Cunha Se era viável Se era viável Algumas perguntas Assim a gente vai desenvolvendo Então fica à vontade Quem quiser agora Começar o ano que vem No nosso grupo fechado Sabex Membros Fiquem à vontade É o pagamento Tônico Só o grupo Não tem prazo Para terminar A rapaziada É de primeira Clavidade E você será Muito bem Muito bem-vindo Principalmente Para quem está Quer entrar na área De transporte rápido Que eu vou ser Bem sincero Para vocês Em termos de Oco Custo-benefício Para mim ainda É o melhor O ramo Eu estou com a conveniência Eu estou no varejo Tem seus prós também Dinheirinho Entrando aí Todo dia Porque é uma coisinha Que roda Tipo um mercadinho É uma lojinha Mas em questão De margem De lucro Nem se compara A margem De lucro Se tu trabalhar Certo Se tu fizer Do jeito que tu serve Para o meu trabalho Souber A margem De lucro É 300% 400% Do valor Do frete Se tu trabalhar Correto Então até dá Um desanimo Volta e meia Vender cerveja Se tu for calcular Por preço De bebidinho Centavos Um real 90 centavos 1,25 E tal E sabendo Que eu dar Um tirinho Daqui Até lá Para ponto Desconto É claro Que são Outros fatores De cobrança Também Mas vamos Ver o fator A grosso modo Mesmo Tu pegou Ali Tu deu Um tiro Daqui A Curitiba Vai gastar Sei lá A PRF Já estava Já Apontando a arma Para o cara Mandou levantar a camiseta Botou a arma No cara Ali Perseguiu Põe Boyzão Viram ali Não sei se pegou Porque a câmera Está na frontal A boca não está boa Então é isso Gente Então A margem de lucro Da transportadora É muito Mas muito maior Eram os negócios Mais rentáveis Que tem Tendo que trabalhar Certo Do jeito certo Dá para se viver Muito legal Se for organizado E como eu digo Curta a vida também Não é só trabalho 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 é importante Trabalho Mantém o restante A falta A falta de dinheiro Estressa Termina relacionamentos Mas o vício No trabalho Também Também Estraga Então tem que saber Dosar Não tenha problema Nenhum Em querer pegar uma folga No final de semana Não tenha problema Nenhum Em tirar umas férias Não tenha problema Nenhum Agora aqui Ao final do ano Entre Natal e Reveillon Tu tirar um recessinho Não tenha problema Nenhum Tu chegar Uma sexta-feira à noite Tu colocar o teu celular No modo avião Entendeu Tem que saber Como é que tu trabalha Mas também tem que saber Não é demérito nenhum A hora que saiu Pra trabalhar É pra trabalhar Mas agora eu vou descansar Eu vou ficar de boa É tipo Agora eu vou tomar Minha cerveja Então é isso Tá bom gente Então tem que ser participado Do Sabex Membros WhatsApp É só me chamar Vai no Instagram Da Sabex Arroba Sabex Brasil Só bota Sabex Já vai aparecer Ali em cima na bio Tem um link Do meu WhatsApp Vai cair direto Pra mim Sabex Eu quero participar Passa um audiozinho Mais ou menos Do dia que precisa Como é que funciona Aceitou Pagou Tá dentro Já era Muito bem Vindo a família A Sabex Membros Tá bom gente Eu vou ficando Por aqui então Então é a Jampi A brisa Queimou a bomba Do E-Ovis Tá 3 mil reais 3 e 500 A princípio eu ganhei Isso de cortesia Com a graça de Deus Tô feliz demais Cara Eu vou ficar só Com o fluido mesmo Que uff Pra mim já era morte Mas agora Depois do que poderia Ter ter sido Então já ficou bom demais Tá bom gente Feliz 2023 Tenho certeza Que vocês vão conseguir Alcançar os objetivos Que cada um Trabalhem certo Não tenham pressa Mas começa Tá com medo Vai com medo mesmo Se joga Se ficar parado Aí mesmo Que tu não vai fazer Não vai pra lugar nenhum Antes tentar E se frustrar Do que não tentar E ficar naquela frustração De como é que poderia ter sido Então te joga Pega um carrinho mesmo Aí vê o que tu consegue Pega uma caminatinha Pega uma beta Pega uma mais velhinha de ano Faz bonitinho Faz outras coisinhas Faz o passo a passo Abre a transportadora Tem um pessoal Mas que a gente tá O Hermine Eu ainda não comprei o carro O pessoal que tá no grupo Tem um que tá no grupo Conta e fala E cara É muita gente Eu ainda não peguei Os nomes certinhos De cabeça 100% Eu falo Não, primeiro eu compro o carro Que van Que modelo que eu pego Esquece Modelo de van Pega melhorzinho Que tu puder pegar Aí mas não É tudo a mesma coisa É Fiat É Renault É Mercedes É a mesma coisa Cada um tem os prós e os contras Pega a tua van Melhorzinho que tu conseguir pegar Aí Primeiro pega a van Depois a gente conversa Quer criar tua marca Quer achar um nome pra ela Quer achar um maluco Vambora Vamos conversando Primeiro é comprar a van Comprou a van já Depois a gente vê o restante Ah mas eu tenho empresa Já de uma outra segmento Então vamos pegar essa empresa Vamos ver qual é o KINAI dela Vamos alterar esse KINAI Vamos passar pro montador Compro o carro Primeiro é comprar o carro Comprou o carro Agora vamos fazer a transportadora Vai me chamando Passo a passo Que a gente vai te ajudando aí Aqui no Hades O que é que tu tem que fazer Então e assim vai indo Tá bom gente Vou ficando por aqui Um forte abraço pra vocês Então agora sim Feliz 2023 Um abraço pra cada um aí Que curtiu nosso canal Esse ano Não tá tão movimentado Quanto era em outras épocas Tô rodando menos também E eu não sou ficar Fazendo vídeos Só pra encher linguiça aqui Dentro da minha casa Aqui Ah contando a história Do tempo da formiguinha O segredo daqui O segredo de vanão Houve alguma Houve uma novidade Houve um assunto A gente coloca Tá bom? Um forte abraço Até o próximo vídeo E tudo de vano Tá gravando Valeu Gente Quem quiser assim Acompanhar O último recado Recados paroquiais A minha conveniência A minha conveniência É arroba Do zero Underline Conveniência Do zero Tá Ali eu boto stories Todo dia Tá sempre com stories Até o Instagram Da Sabex Tá meio argado Eu vou tirar como capítulo De voltar De voltar a movimentar Ele Querendo ou não Ainda É uma fonte de renda Mas eu estou Muito presente No da conveniência Quem quiser me seguir Ali Arroba Do zero conveniência Ali eu vou atuar E quase adquirir O dia todo Tá bom? Agora sim Um abraço Até o próximo vídeo Tudo de bom Tá gravando Tchau